Bom pessoal, já estou aqui no aplicativo do Magazine Luiza E aqui vocês percebem que meu limite total no cartão Magalu É de R$4.675, tá bom? E mais aqui abaixo vocês podem ver o novo limite de R$4.929 Mais ou menos aí em média R$300, né galera, de aumento de limite Vou clicar aqui em cima galera Aí vou botar R$4.000 R$929 E aqui vou vir na opção continuar para confirmação, ok? Em seguida eu vou continuar para senha Enquanto isso já deixa seu like nesse vídeo E se inscreve em nosso canal para ajudar a fortalecer cada vez mais, tá bom? Aqui eu vou colocar minha senha do cartão de 4 dígitos E agora na sequência pode inserir a senha Vou estar confirmando Feito, agora você tem o limite que precisava O seu cartão final 0581 Agora possui um novo limite de R$4.929 E agora você tem o limite de R$4.929 E agora você tem o limite de R$4.929 E agora você tem o limite de R$4.929